Boa noite, 2015 foi o ano da reação económica e da continuação da queda das receitas do jogo. Foi o ano em que foi aprovado o salário mínimo e que terminou com a polémica do Pearl Horizon. A revista do ano é o tema da reportagem alargada desta semana, um trabalho da jornalista Sandra Loupio Pimentel. As zero horas do primeiro dia do ano entrou em vigor a proibição total de fumo nos espaços de entretenimento. Polícia e serviços de saúde estiveram em vários locais para fiscalizar o cumprimento da lei. Alan Ho, gerente-geral do Hotel Lisboa e mais três funcionários superiores do hotel, num total de seis pessoas foram detidas no sábado à noite no edifício do ZAP. De acordo com a PJ, foi a maior detenção de uma rede de prostituição desde a transferência de administração. No Fórum Macau é anunciada a saída de Rita Santos, substituída por Eco Chan. E na Sands China, o presidente Edward Tracy também sai, sendo substituído pelo próprio Sheldon Edelson. Mais um relatório, mais críticas. O Comissariado de Auditoria critica o Gabinete para as Infraestruturas de Transporte por não ter sequer uma estimativa atualizada do custo final do metro ligeiro. Outro relatório do Comissariado de Auditoria, desta vez com críticas apontadas à Universidade de Macau. A aplicação dos recursos públicos feita pela instituição mereceu reparos, em especial a forma como foram criados o Instituto de Investigação em Zuhai e a Fundação para o Desenvolvimento. A nova lei do ruído entrou em vigor com novos horários e coimas agravadas. No primeiro dia, as autoridades receberam mais de 20 queixas por infrações. Em 2015, poderão contratar mais de 500 pessoas, incluindo médicos e enfermeiros. E, claro, a pecado eu também referi, não apenas médicos chineses, também médicos e enfermeiros portugueses. Imagens onde se revela que o interior das paredes do edifício Cangá estão preenchidas com sacos de papel no lugar de cimento. O arquiteto André Richi anuncia a sua saída do gabinete para as infraestruturas de transportes. O até então coordenadora de Juntos estava naquele organismo desde a sua criação em 2007. Em março, Macau entra em recessão técnica depois de dois trimestres consecutivos com queda do PIB. E a Cochã foi hoje investida como coordenadora do Gabinete de Apoio ao Secretariado do Fórum Macau, que sucede assim a Rita Santos, que durante uma década desempenhou a função. No Tribunal Administrativo tem início o julgamento de Luísa Morim. A família pede à Raemo uma indenização pelas falhas na investigação da morte do jovem português. Os serviços de obras públicas estão a considerar a possibilidade de permitir construções até aos 90 metros num lote da zona A da Doca dos Pescadores. E por outro lado, que a área de construção seja aumentada em mais de duas vezes e meia. Centenas de moradores do Sinfon Garden juntaram-se ontem à noite. Os residentes apelavam ao governo a tomar uma decisão de molir ou recuperar o edifício. A decisão é a chave para resolver o caso que se arrasta há dois anos e meio. Alexis Tam anunciou a intenção de requalificar o edifício do Hotel Estoril e transformar a zona do Tapseak num complexo de artes. Prevê que demore cinco a seis anos até estar concluído. Macau recebeu hoje os novos Hoi Hoi e Sam Sam. Assim que aterraram no aeroporto internacional, os pandas foram recebidos por cerca de uma centena de crianças e alguns membros do governo. O Comissariado de Auditoria divulgou hoje um relatório que arrasa com a gestão da obra do Parque Central da Taipa. A entidade fiscalizadora aponta o dedo à Direção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes. São más notícias para a família de Luís Amorim. O Tribunal Administrativo não deu como provada a acusação dos pais de que existiram erros na investigação sobre a morte do jovem português. Segundo o advogado da família, Pedro Redinha, o caso está para já perdido na primeira instância. Estava inaugurado o casino do novo projeto Galaxy. São 150 mesas de jogo. O Galaxy tinha pedido ao governo autorização para abrir quatro centenas, mas o Executivo limitou o número de mesas. Os trabalhadores do Estaleiro de Obras da Sainte-China no Cotay estão revoltados com os despedimentos no Parisian. Mais de 200 pessoas foram despedidas e os trabalhadores alegam que foi sem aviso prévio e sem justa causa. O Tribunal Judicial de base anulou a eleição que reconduziu Rui Furtado na presidência da Associação dos Médicos de Língua Portuguesa de Macau. A ação judicial partiu de Jorge Humberto. O médico que foi também candidato em novembro de 2012 contestou o processo pré-eleitoral. Mesmo com todos os argumentos das operadoras e junkets que pediam uma exceção para as salas VIP, o governo vai mesmo acabar com o fumo nos casinhos. Um homem de 33 anos foi submetido a análises de laboratório no Hospital Conde de São Januário, mas o resultado foi negativo para o vírus da Síndrome Respiratória do Médio Oriente. 3 mil pessoas na rua, segundo as contas dos organizadores de protesto, 1.500 segundos, as da polícia, para dizerem que não aceitam que o governo tenha reduzido de 3 para 1 ano a pena de prisão máxima para maus-tratos aos animais. O salário mínimo hoje aprovado na Assembleia, 6.240 patacas por mês, é só para porteiros e empregados de limpeza de prédios de habitação. São cerca de 6 mil trabalhadores. O imposto sobre o tabaco vai aumentar, passa a ser 70% do preço final na venda a retalho. Até agora o imposto era de 33%. O Tribunal Judicial de Base condenou dois membros da equipa de Xamancam à prisão. O Tribunal deu como provado que a oferta de refeições e transporte constituíram ações de compra de votos. José Flau e Sevan Loh alegaram que o Tribunal de Base violou o princípio segundo o qual o benefício da dúvida vai para o réu. O Tribunal de Segunda Instância considerou que as provas que os réus contestaram não têm falhas, logo as alegações não são razoáveis. Doentes que se contam entre várias centenas e que estão a ser acompanhados no Centro Hospitalar Conde de São Januário. Não podem ser tratados com os medicamentos clássicos. A única saída é o novo medicamento Sofosbovir, que em combinação com outros fármacos, permite a cura em mais de 90% dos casos. O medicamento Existe está registado em Macau, mas não está disponível. Foi chumbada pelos deputados a proposta do governo de impor um limite máximo para indenizações nos despedimentos sem justa causa na função pública. O secretário para a Segurança desmente que a polícia tenha comprado software de vigilância eletrónica. Por mês, os três itinerários custam 300 mil patacas ao governo, mas do dia 1 ao dia 18 deste mês, só 109 pessoas compraram bilhete. Cada uma delas custou em média 1.650 patacas e pagou 100 pelo bilhete. Boa noite. A austeridade é palavra de ordem para os serviços públicos. O plano foi hoje anunciado pelo secretário para a Economia e Finanças. Isto porque as receitas do setor do jogo ficaram abaixo da meta estabelecida pelo governo para aplicar cortes. É dia de eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas. Está aqui em causa eleger três conselheiros neste círculo eleitoral. Pereira Coutinho, Rita Santos e Armando de Jesus foram eleitos, mas a participação eleitoral ficou aquém das expectativas, com pouco mais de 2 mil eleitores a irem às urnas. A Door Holdings, uma empresa promotora de jogo que opera nas salas da Wiena em Macau, terá sofrido um desvio de cerca de 2 mil milhões de dólares de Hong Kong. Nlap Seng e o seu assistente, Jeff Yin, foram detidos no sábado em Nova Iorque. A Justiça Norte-Americana considera que o empresário de Macau e o assistente prestaram falsas declarações e obstruíram o trabalho dos serviços alfandegários do país. O juiz condenou os arcoídos a uma pena de multa de 9 mil patacas, o equivalente a uma coima diária de 100 patacas por 90 dias. Boa noite. A morte de Lai Manoá, diretora dos serviços de alfândega, anunciada há pouco mais uma hora pelo chefe executivo em conferência de imprensa, Sui Sayon mostrou consternação e tristeza na conferência de imprensa que levantou a possibilidade de suicídio como causa da morte de Lai Manoá. O corpo foi encontrado numa casa de banho pública dos Oceangarden. Ficaram espalhados pela avenida Dr. Rodrigo Rodrigues dezenas de registros médicos de doentes caíram de um caminhão de transporte de lixo. Os serviços de saúde emitiram de manhã um comunicado com pedido de desculpas do hospital público aos utentes visados. Arrasou a concorrência o Nós Cidadãos, que passa a segunda força mais votada pelos portugueses fora da Europa e por pouco elegia um deputado. Ecochan confirma que vai mesmo sair do Fórum Macau. Deixa o cargo de coordenadora do Gabinete de Apoio ao Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa e deixa Macau. Não é na época mais propícia que o Studio City abre portas. As receitas do jogo estão em espiral decrescente há 16 meses, mas isso não parece travar as ambições da operadora Melco Crown. Macau faz desde ontem parte da lista da Uber uma alternativa ao serviço de táxi. O centro de ciências estava em chamas. Estariam 260 pessoas no centro de ciência entre trabalhadores e visitantes. Não há registro de feridos. Nove anos depois do escândalo, Macau e o Reino Unido assinaram um acordo que vai permitir à RAEM recuperar 350 milhões de patacas. Dinheiro que estava em três contas no Reino Unido e que resulta também da venda decidida em tribunal de um apartamento comprado por Alman Long em Londres. Atualização do nível da renda pelo chefe do executivo de acordo com a inflação e com a situação do imobiliário. É uma das principais medidas do projeto-lei de alterações ao regime de arrendamento que foi apresentado por nove deputados. Cristina Moraes foi empoçada coordenadora do Cabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum com uma experiência de 25 anos nos serviços de economia. Cristina Moraes encara o novo cargo como um desafio. Foi uma manhã de confrontos entre a polícia e manifestantes que se juntaram nas imediações do escritório da Politec. Os manifestantes não acataram as ordens policiais e envolveram-se em confrontos físicos com muitos dos agentes que se encontravam no local. A polícia mostrou dificuldades em controlar a multidão e teve mesmo que recorrer ao uso de gás pimenta. Mas não houve detenções. Apenas duas pessoas foram identificadas no local. No dia incompleta, 16 anos, a Rayam vai receber de Pequim 85 quilómetros quadrados de área marítima. Paulo Martinshan é o novo diretor da inspeção e coordenação de jogos. O magistrado substitui no cargo Manuel das Neves. O Comissariado contra a Corrupção deu a conhecer um relatório no qual diz que a concessão de três terrenos desaproveitados terá de ser revogada. Em causa estão lotes na Ilha Verde, no Pacón e no Nau. Foi a reportagem alargada. Até para a semana.